Tá conversando? Olha que caminhota tá ali do carrinho. A caminhota minha, olha, tá ali do carrinho. Qual carrinho? A estrela, bem dondão, dondão. Chimaiô. John, o que tá olhando? Aqui é o ponete motor. O que, chato? O ponete motor ali e assim. É só o do tirã? Igual a moto. Cadê a moto? Vem. Ok. Nós temos aqui. Ó, caiu tua mamadeira, ó. Caiu. Eu não vou pedir a moto, eu vou ali. Tchau, tchau.